Olá pessoal, tudo bom com vocês? Me chamo Mariette Rodrigues, eu me chamo Naira Oliveira e hoje vamos trazer uma metodologia muito interessante, mas antes tenho duas perguntas. Será que essas metodologias são utilizadas da forma que é para ser? E quais os possíveis problemas enfrentados pelo uso do laboratório? Essas e outras perguntas serão respondidas no decorrer do nosso vídeo. Então pessoal, aulas práticas ou experimentais são realizadas no laboratório de ciências. Essas metodologias são utilizadas pelos professores de física, de química e de biologia. Hoje, iremos abordar a importância da utilização do laboratório de ciências para o ensino de biologia. O uso de experimentos pode ser realizado em vários locais, até mesmo na residência dos próprios alunos. Contudo, o laboratório de ensino de ciências é o ambiente adequado para a experimentação e o professor deve utilizá-lo para desenvolver em seus alunos algumas habilidades. Entre elas, elaborar hipóteses, testar essas hipóteses, fazer a organização de todos os resultados obtidos, refletir sobre o significado dos resultados esperados, bem como dos resultados inesperados, assim como usar as conclusões para a construção dos conceitos pretendidos. Dentro dos objetivos que uma aula prática em laboratório pode nos oferecer, nós temos Reduzir as lacunas existentes entre o conhecimento científico e o conhecimento do senso comum, favorecer a aquisição de novos conceitos de forma mais dinâmica pelos alunos. Em relação aos benefícios de uma aula prática em laboratório, temos Ajuda a assimilar a teoria multidisciplinar, desenvolve a capacidade de pensamento crítico dos alunos, a habilidade de trabalhar em grupo, além de despertar o interesse e a curiosidade pela ciência. Respondendo as perguntas iniciais com relação aos possíveis problemas, quando se utiliza aulas práticas em laboratório, nós temos Iremos apresentar o relato de uma professora de educação básica, referente ao uso do laboratório didático. Aqui é a professora Eliseste Ribeiro Castro, professora do Centro de Ensino Nas Passarinhos, e vou falar um pouco sobre os benefícios de uma aula em laboratório. O laboratório é esse espaço rico em recursos que vão auxiliar a aula do professor, para o aluno aprender muito mais, ter a oportunidade, por exemplo, de visualizar estruturas muito pequenas numa lupa, no microscópio, ou ainda ver um modelo anatômico. Enfim, é um espaço que favorece a curiosidade, desperta o interesse do aluno. E, claro, às vezes, numa aula de laboratório, é possível fazer com recursos alternativos. Se você não tem espaço com um laboratório de ciências, mas alguns experimentos dá para fazer usando outros materiais. E isso enriquece a aula, favorece o aprendizado e é inesquecível para o aluno. E aí Tchau, tchau. Para o desenvolvimento de aulas práticas dentro do laboratório, não é necessária a implementação de materiais refinados. Na carência do mesmo, é possível que o professor realize adaptações em sua aula a partir de materiais de baixo custo e fácil acesso, a depender da realidade de cada escola. Entendemos que o laboratório de ciências é uma importante ferramenta para o ensino de biologia na educação básica. Portanto, o nosso plano de residência pedagógica é que os residentes trabalhem com essa importante ferramenta durante a sua fase de regência, exercitando-se suas habilidades com relação a aulas práticas e contribuindo com a formação dos estudantes da educação básica. Se você gostou do nosso conteúdo, curta, compartilhe e comente. Não se esqueça de seguir as nossas redes sociais. Beijão e tchau, tchau.